Música Xuxa Gêmeas Uma xuxa que vocês não conhecem Caca! Preciso de dinheiro Contracenando com a xuxa que vocês já conhecem Como que imaginei que eu pudesse encontrar minha família de verdade Acompanhada por um bando de palhaços Xuxa Gêmeas Irmã! Participação especial Ivete Sangalo Murilo Rosa Ari Fontoura Tá precisando do remedinho Então abre a boquinha Maria Clara Gaylos Fabiana Carla Luiz Salém Afro Reggae Tiago Martins Com as crianças Maria Mariana Azevedo E Eike Duarte Iberto Cabelo Xuxa Gêmeas Nas férias no cinema Que tal amar o mundo? Deixar bater bem fundo Sem te agradecer Quem é sua ним elja? O que o máximo falta está? O que o seu álamo o mundo? E o seu álcool E em desliz Val flavour E as webinئ Deus Esa